O HOUSE IS MINE Se vocês se lembram, quer dizer, tem uma Tem 81, já tive 80 que já vendi E é uma carta aqui Bem porreirinha, com 88 de velocidade 80 de remate, 84 de passe 81 de drivo, 82 de defesa, 82 de física Ainda por mais que tem o pior pé Com os 5 stats É brutal É de facto uma carta que o Jesus vai querer No futuro, mas neste momento ainda está A volta de 20 e tal, 30 mil Ainda é um bocado carote, mas vamos ver se depois Baixar a situation, se o Jesus consegue Ou não, entretanto, outros jogadores Pelo menos para a Liga Portuguesa, não há mais nenhum Acho que uma semana assim Os jogadores mais ou menos, tem aqui só o Rámer Rodrigues Mas tem aqui este velhote, o Matuidi Que o Jesus gosta tanto Este Eriksen do Tottenham também é bom jogador E talvez essa o Jesus não conhece O Tottenham também não Maresa é o tal do Lichesser, muito bom jogador O Arjolino, que faz Da seleção da Arjela Cada vez mais forte, com o Slimane e o Ibrahim E com este Maresa, eles têm bons jogadores A seleção da Arjela, de facto Cada vez mais forte E pronto, basicamente é isso Amigos, em relação ao Lyon É engraçado Não é questão de ser engraçado Para mim foi a melhor contratação Que o Porto fez nesta época Ele é o que tem mais assistências do Porto Aliás, acho que é o que tem mais assistências Na Liga Portuguesa Se não for, anda no top Foi a melhor contratação que o Porto teve Este fez a esquerda mexicano Ainda vai dar muita... Ele já não é novo Ele já não é muito novo Mas tem uma qualidade, amigos Tem um pé esquerdo e um pé direito Incrível Ele joga na esquerda, joga na direita Joga na frente, joga atrás Eu acho que até se o meterem à baliza O gajo é competente É um jogador muito forte E vamos ver se para o ano Não vamos vê-lo numa equipa Ou num campeonato superior Ou de Portugal Vamos lá arrancar então, amigos Uma pergunta, amigos Vocês gostavam de ver outro draftzinho Tipo, tipo, mais rápido Tipo, não sei se na sexta-feira Se calhar trago-nos já no episódio Não sei se vocês querem Sexta não Sexta é hoje Na terça Porque se você tem ali 13 mil coins Facilmente chega às 15 mil Com um jogo ou dois O jogo ou dois Estava a ser um cara de otimismo Mas pronto Consegue chegar às 15 mil Quando chegar às 15 mil Vocês querem um novo draft É isso que vocês querem perguntar Ou compro um EF É com 15 mil Não vou comprar assim grande EF Mas você quer fazer um draftzinho E a gente vê o seu vaso E a arma mais bacana Se faça um hashtag Queremos draft Para se eu saber se realmente Vocês querem Ou se nem por isso Ok, amigos? Entretanto, aqui na Na divisão 2 Uma coisa está Mais ou menos Mais ou menos Temos 3 vitórias 2 empates e 2 derrotas As 2 derrotas Foram um bocado sic Uma foi mesmo no último minuto Que se eu sofre um golo Em que estava mais para ganhar o jogo E ele no fim consegue marcar Pronto, é aqueles jogos Que há o golo no minuto 90 Há o para um lado ou para o outro Que é sempre um bocado injusto Para qualquer das equipas que perca O outro Foi Perdi 2-0 Também um jogo Que aquelas equipas alemães Com Lewandowski Com o Rodrigo Da defesa de esquerda Não deixa passar o carrinho Amigos, é uma doença É uma doença Aquelas equipas alemães Que nem tem muito overall Tipo 81, 82 overall Com química 100 Os gás conseguem fazer Uma equipa muito OP Ao nível da liga portuguesa Ou até mais forte A meu ver Porque eles conseguem sempre Por uma carta ou outra Com mais qualidade Tipo na baliza Por um Neuer, por exemplo Ou na frente Por um Lewandowski Por um Reus São equipas muito difíceis De jogar As alemães Acho que tem sido A mais dificuldade que o Chelsea tem De apanhar É equipas da liga alemãs Vamos ver o que é que nos calha hoje Ainda é possível Temos 3 jogos O Chelsea tem que ganhar 2 E empatar 1 Para conseguir subir Mas pelo menos A manutenção Vamos manter Era um objetivo Subir Subir Já não vai ser possível Em princípio Dificilmente o Chelsea O Chelsea conseguirá Ganhar 2 3 jogos Mas vamos acreditar Vamos acreditar Sempre com o hashtag Nós acreditamos também O Chelsea gosta sempre De ver vocês A deixarem essa situação Em termos de equipa Vamos tirar aqui O Paulo Oliveira Está um bocado cansado E temos o Martins Indy Exatamente Fica assim O Meicampo está mais ou menos Cansado Mas está mais ou menos De bom também Por isso O Chelsea não vai mudar nada Se calhar Metendo a frente Monatini ou Açã Vamos jogar assim amigos E vamos ver o que é que dá Vamos encontrar o nosso adversário Espero que o Chelsea ganhe Se o Chelsea ganhar hoje A hipótese Está em aberto Nós conseguimos ainda Subir a primeira divisão Aí ela terceira Brumânia Caga nisso Mas nem aparece O Chelsea está aqui Elevar com o pôr do sol Não sei se vocês já repararam Não é Trouxe um bocadinho Os olhos Mas Vocês têm que gravar Agora a tardinha Ficar logo de baixadinho Bacanze Para estar tranquilo A noite Se vocês tentarem acompanhar O MLG Columbus Do Contra Strike Não sei se vocês têm Mas alguns de vocês Certamente Tendam lá a ver Ver se saem uns drops Zinhos umas caixas A celulinha emocionada Já temos aqui adversário Com equipamentos Do Barcelona De 1899 De 1929 Foi o século Ah é o equipamento Deve ser o século Esquece o que já viu Uma equipa da Liga Inglesa Amigos Com uma pontuação Overal de 77 Bem abaixo do Chelsea Você tem 80 81 Química sai Tem jogadores muito rápidos Jogadores muito fortes Fernandinho Ramírez Numa campo São mais máquinas Aqueles avançados São os Pacers Madfakings Vão ser difíceis de parar Você vai optar Por já pôr aqui Isto na defensiva E outra coisa Vocês perguntam Cílius Onde é que estão Os teus fones Realmente é verdade Cílius Onde é que estão Os teus fones Se tu queres ganhar o jogo Queres convidem o público A puxar por ti Não é Cílius É preciso controlar a bola Já meti uma pausa Só para pôr os fones Olha Está a dar a carca João Mário Olha Está a dar a carca A Cílius Olha Olha Ai 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 E as levando golo E as levando golo Por causa de não ter os fones Fogo Tu realmente Tu nunca mais aprende Tu nunca mais aprende Mas já estão sempre ligados ao monitor Vocês é que se esquecem As vezes os pulos aqui Dos ouvidos Dos ouvidos Bora Oi Calma Aqui estás me dando vozes Calma Está aqui o Toto Saba Voltou Toto Saba Mas através das leis A comparação do jogo Deixando E se tiver posições Para o seu time Olha 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 Lá Não estás a jogar para eles Olha Aqui Maluco Ora Se você se concentra no teu jogo Concentra no teu jogo Tu és capaz Olha Muito bom Intercepto O jogador Ah Era aquele outro Senhor homem no meio campo Vem o jogo Não tem tanto 力o Há Rameira Deixa passar Uma vez em quando Concentra Talvez Seja Em todos Mas também Deixando A aí o mangá lá outra vez o mangá lá amigos lembra-se do mangá lá eu não passei eu sei em três quatro pernas que do jogador não tem mas tem olha aí sai da frente deixa chegar o homem oi 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 e aí não consegue contar o que faz para um igual disse não consegui entrar amigo aqui é possível o andré andre одну só Deus não sei para quem era bola nem-еловim Bem, Laiuno! Ui, ui, amigos! E tem isto de defensivo e minha equipa não é subida, meu! Estas que acham malucos, meu! Querem que eu sofra já um golo! Ai, tu estás muito nervoso! Oh, Jesus! Era importante tu, às vezes, meteres as bolas que deve ser. Estes de tarde, ninguém lhe consegue dar a foca na bola, mas não? João Mário! Beast! The Beast! Ei! Aconcelini! Que mentira, meu! Olha aí, Mangalá! Estou-me a dar nas pernas, Mangalá! Que mentira! Estou muito a marca falta, meu! Ai, estou deixando! Ah, Mangalá! Vai daqui! Ai, meu! Não dá, amigos! Eu tinha boas linhas de passo, só que os homens que ele vem à cama e corta, meu! Isto está na boa foca, meu! Não, não fazes nada! Não, não! Ah, ele está voltando! Estou muito bom trabalho! Deixem-me, meu! Estão jogando as bolas rápidas, amigos! Estão jogando as bolas rápidas! Laiuno! Anda, Laiuno! Iiii! Solano! Que passo, sabes? Tens esses pés mágicos! Olha para a Gaitan! Não, depois tu fazes uma merda, né? Depois tu fazes uma merda! Foi mal, amigos! Foi mal, foi mal! Mas tinha passado com força! Era mais difícil para parar a... A jogada! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Oh, meu Deus! Tanto espaço que tu lhe dás! Queres que ele marque um golo? Meu Deus! Tu gostas, gostas, gostas! Gostas de fazer sofrer o... O pessoal que vê os teus vídeos? Gostas de fazer sofrer a ti? Olha aí, meu! Ai, meu! Que desbicos! O Torreira... E ele dá-lo de volta... A sua tênis! O Torreira vai se encontrar as pernas deles, amigos! Eu lhe digo! Eles têm 4, 5 pernas! Só podem, meu! Os jogadores não devem ver as pernas deles, meu! Ah, vai outra vez! Vai que estou lixando! Já me pôs um no chão, Ramirez! Sério? Vai que estou lixando! Gostas de joga, amigo! Gostas de joga! Segunda divisão! O pessoal está todo de férias! Andando todo viciado o dia todo! Dia e noite, dia e noite, dia e noite! Não sei se tu não! Tu vês aqui de vez em quando! E tal! Oh! Esquecer o modo de tomar! Não és! O pessoal andando todo viciado! Nas férias isto ainda está mais complicado, amigos! Não é a visão! Mal isto começou de férias! Aí é lag, meu! O lag também! Não sei se vocês já perceberam! Vale tudo! Vale tudo neste jogo! É uma doença! É uma doença! Ai, Ramirez! Ganhar a bola toda de KB! É de KB! É de KB! É de Costa! É de Incairpente! É de todo! É de KB! É de KB! É de KB! ai 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 não sei porque não está novar um ou dois um ou dois se já pisava um ou dois e em uma bolsa brutal Foi bom progresso com esse ataque, Nicolas Gaitan. Comente o Maxi. Curiosamente não dá nada. Se vocês dizem, remata, remata como, amigos? Eles têm foco da defesa da luta e toda, meu. Eles têm boas dos jogadores à frente da linha da bola, meu. Como é que eu vou ajustar, amigos? Daqui, costas. A única vez que eu tenho a bola é de costas. Vocês dizem, chuta, Silvio. Não, chuta, Silvio. Chuta como, amigos? Não dá. Olha para isto. Não dá, meu. Só fisicamente os jogadores deles esquecem. A química é... Olha, 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 olha. Oh, Jesus. Aqui pode ter menos overall, pode ter menos não sei o que. Os jogadores ao peso, eles sabem. Eles sabem como é que há de trabalhar. Os jogadores com 70 e tal de overall, eles são muito melhor que os jogadores de 80. Olha, olha. Ai, mãezinha do carro que ia apresentando outra vez um volómetro. O homem não sabe como é que ainda não está a ganhar. O homem não sabe ainda como é que não está a ganhar. Bem, se há aquela teoria em que uma parte é para cada um, esta foi a dele, claramente. Olha para isto. Nem um remato que tens da baliza. Não tens vergonha. E tu ainda queres chegar à primeira divisão, Silvio. Não, 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 não. Não venhas cá com tangas. Não venhas cá com tangas. Tem que ser. Olha para isto. Ai, não é assim, meu irmão, que isto no momento não errava, amigos. A bola vai sempre para eles. Vai sempre bater nas pernas deles, amigos. O campeão é da grande. Mas a bola vai para eles. Não é ponto. Não, 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 não. Ele vai marcar. Ele vai marcar, amigos. Isto é... Isto é ridículo. Dequi a bocado até eu marco na minha baliza para o homem marcar. Olha para isto. Ele mete em cima de mim e o caralho já tirou a bola. ans. Brutal. Claro, visão da águia, visão da águia, a bola está fora. Não tem mais equipe de pós-sacos, não tem mais tempo de estar a defender, não é? Eles cortam tudo, eles ficam sempre em cima de mim à mesma. Homem joga, homem joga. Aqueles que não jogam nada e o computador lhes oferece. A vitória é uma coisa, este não, este joga. Já me fez falta, já me fez falta, não marques, estou a filha do meio do Marcos, não marques. Olha, ainda vai dizer, acho que estava a ter aqui uma mota, meu. Eia, meu, estás a ver, não marca. Agora, Fernandinho. Carreira. Já está, já bateu numa perna, já bateu numa perna. E aí, André, André, nunca estás num sítio certo, canços. Tem sempre estas merdas que ele faz, meu. A bola passa-lhe pelos pés, ele nunca mete o fucking do pé à bola, meu. É a bola, filha da mãe, meu. Oh, meu Deus, não vem, não me dão os jogadores, meu. Que raiva, que isto está a me meter, meu. Olha para isto, não dá, meu. Não dá, parece-me um motherfucker encarpeito deste mangá lá, filha do mangá da Ego, com o rango das pernas, e vou lá, vai para ele outra vez, meu. E vou lá, vai para ele outra vez, isto não tem respeito para mim, este jogo, meu. Este jogo não tenho, gostam de usar comigo, este jogo, sai daqui, sou o mangá da Cis, meu. Já está neles outra vez, olha para esta pressão do caro, este computador, que não é só um jogador, isto é o computador também, isto é o computador relacionado. Olha para isto, meu, nem lhe consigo dar uma palada. Claro, vocês, até mais claro, vocês, eu tiro isso, vou lá 700 vezes, meu. 700 vezes a bola vai sempre para o pé deles, meu, não dá. Puta de jogo, meu. O homem já merecia, sim, mas, pô, é incrível, mas que eu não consigo. Eu ultrapasso meus jogadores, posso tomar uma olhada devagarinho em propósito, amigos. Nós temos que ser 10 vezes melhores neste jogo. Passa a bola para o guarda-redes. Eu tenho 3 gais, 3 gais na área, 3, não são 1 nem 2, são 3. E ele vai passar para o guarda-redes que está no chão e que está da baliza. Não é normal isto. É o computador. É o fucking do computador, ó. O André André também não faz um fucking de um passo, meu. O André André não faz um fucking de um passo. O meu coqueira, amigos, o meu coqueira não consiga, amigos. O meu coqueira não consiga. É ele que está contra tudo e contra todos. E aí, irmão, bola para ele. Bola para ele. Ah, o Vasco. Vai lá. É que nem faltas eu estou conseguindo fazer. Os homens fogem de tudo, fogem de tudo. Nem as faltas. Isto é ridículo estes jogos. É ridículo, é ridículo, é ridículo. É ridículo existir neste jogo. É ridículo. Ainda vai para eles. Ainda vai para eles. É incrível, amigos. Ainda vai para eles a volta. Meu Deus. Mais um ressalto. Mais um. Os amigos, vocês contarem os ressaltos para a equipa adversária. Não sei aí, com menos... Olha. Ai, é como que é assim? É canto. A bola ainda bateu em mim. A bola ainda bateu no meu jogador para pirar a barra se não dera golo. Não dá para jogar com o A-San assim. Contra os jogadores bem rápidos. E o Dan Shaqiri. Feliz aberto. Não marca o Gaitan. Não marca o Gaitan. Não sei o que eu posso fazer. Não posso. Não posso fazer mais. Não posso. Também não merecia. Vocês dizem, Silvio, merecias? Não, não merecia. Mas não posso fazer mais. Jogadas assim. É muito complicado de se fazer. Jogadas de outro mundo. Ganhou menos de cabeça a Sanfus. A sério, meu. Mais um pute-pé de canto, meu. Ai, meu. Mas o árbitro está a gozar comigo, meu. Mas a bola de cunha alguém. E vai ganhar a bola. E vai para eles. E vai para eles. E vai para ele. Com tanta gente ali, meu Deus. Com tanta gente ali. Mentira. 86 minutos. Tenho os jogadores todos cansados. Menino, uma ação, uma ação. Uma merda, meu. Foda-se. Já devia ter tirado há mais tempo, Silvio. Não dá, meu. Com os jogadores de equipas muito rápidos. Ele não consegue, amigos. Ele não consegue se rodar para fazer um passo para um lado ou para o outro. Que é a única coisa que o avançado tenho que fazer na minha equipa. É receber de costas e dar para um lado ou para o outro. Não consegue, amigos. Vai ser para vender, já, já. Vai ser para vender. É sim, passa o que ele também se passa, ele faz, né? Isso é tão um jogador de 50. Alguém foi para o pincel aqui para fazer um pouco de progresso. Ferreira. É uma boa ideia com o passe. Olha o Walker. O Walker começa a correr e o passe ali para o meio. E a bola dele. Eu não preciso fazer tackles nenhum. Não preciso fazer tackles. É só correr. É só correr. Viva o pace. Não tem muito mais atacos, eu não acredito. Ai, ô Mangala. Oh, meu Deus. Eu não acredito nisto. Ai, ô Mangala tem duas pernas de 4 metros e meio. É tão mentiroso este jogo. É tão mentiroso. Ai, ô Mangala do Carlos. Ainda não sei o homem. Meu Deus. É incrível. Estas jogações são para quê? Para nada, né? Eu não sei. Não sei o que é que isto tem que dizer. Vamos ver se vai se manter na segunda. Vamos ver. Assim, desta maneira, vamos ver se vamos se manter na segunda. Eu não acredito que não consiga um empate mantendo dois jogos. Caso este é melhor. Não, mas o único que merece que ganhou o jogo foi ele, de facto, amigos. Mas a quantidade, a quantidade, a quantidade. É nem o que mata a baliza? Pois não? A bola foi ao lado. Tens razão. A quantidade de bolas e bolas. Eu corto e corto e corto e corto e corto e continuo a cortar. E ele tem sempre a equipa dele sempre em cima, sempre em cima, sempre em cima, sempre a tirar as bolas. Não dá, amigos. Não dá. Ressaltos. Zero para mim. 29 para ele. 35. 47. Não sei, amigos. Não sei quanto é que foram. Mas aí ele ganhou de certeza. Aí ele foi o número de certeza. Assam, vai ser uma carta para vender. Vou já colocar na lista para transferências. Tchau. Epá, não é pura coisa, amigos. Já com o Jonas ou com o Bonatini, com o Theo, que mais vezes eu jogava também, é difícil. Com um jogador muito lento. Ainda mais. Eu não posso. Não posso, amigos. Com equipas achas que o Silvio tem que ser, ir lá uma, duas vezes e marcar um golo. Tem que ter os jogadores ali rápidos para mudar os jogadores para as aulas. Porque os jogadores das aulas é que mexem. O salve do gaitão é que podem desequilibrar as cenas. Neste caso, foram os dois que estavam a jogar. Com o meio campo a ajudar. Mas é incrível como é que os jogadores, com o overalls mais baixo que os meus. O overalls mais baixo que as outras ligas. Como aqueles, o Walker. É tão bista. É como o Rodrigues da Liga Alemã, amigos. É uma coisa que não perde uma bola. É um mangá lá, amigos. Que doença. O homem está na defesa. Vai ao mecão cortar as bolas a fazer um press-me. Que ele sai com as pernas assim grandes e que tira umas bolas todas. É impossível, irmão. É muito complicado jogar assim, irmão. É muito complicado, amigos. Muito complicado. Meu Deus. É muito complicado. Jesus. Não, também. Está feitinho. Mais um joguinho. Foi um bom jogo. Foi um bom jogo em que o Silvio foi ele massacrado. E bolas, e bolas, e bolas. Não conseguia sair dos jogadores, amigos. Não conseguia. Não conseguia. Foi completamente papado. O homem jogava muito mais que eu. E depois tinha o computador também. Ajuda-o, não é? Tinha o computador também. Ajuda-o. Vamos lá com três vitórias. Duas empassas e três rotas. Dificilmente. Subir já não consigo. Manter. Em princípio. Faltam-me um ponto. Em dois jogos. Em off vai conseguir fazer esse pontozinho de certeza absoluta. Mas depois eu conto-vos. Entretanto. Em princípio. Na terça-feira. Vocês vão querer começar um novo draft. Vamos ver se vocês conseguem. Mas vou vender o A-SAN. Por isso. Vou conseguir de certeza ter coins para isso. Escrevam aí. Se querem ou não. Hashtag draft. Na terça-feira. Vocês vão trazer um episódio. Já sabem. Deixem um apoio. Que likes. Mesmo nas vitórias ou nas derrotas. Amigos. É importante. Vocês apoiem. Se gostam de ver os seus a jogar FIFA. E a trazer para o canal. Todas as terças e sextas-feiras. Já sabem que saem vídeo. E ao meio-dia de FIFA. Logo à noite. Há live stream no canal. Não podes perder mais uma live épica. Conto contigo lá. Nos comentários. A deixar aquele apoio. Like só neste vídeo. Já sabes. E também já sabes. Que isto sem você não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Tchau, tchau.